Reveracaps, será que o Reveracaps vale a pena? Será que o Reveracaps funciona? Tu não vai botar o teu dinheiro fora? É isso que o pessoal tem me perguntado, tá? Porque eu já compartilhei sobre o Reveracaps algumas vezes, fiz alguns vídeos e o pessoal ainda tem dúvida. Então eu vim aqui pra te falar mais sobre o Reveracaps aí, se ele tem algum efeito colateral, se ele vai ser bom pra ti ou não. Então eu vou te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo pra te entender tudo, tá? Tomar a melhor decisão. Mas eu também tenho um alerta muito importante pra te passar sobre o Reveracaps. Então fica comigo até o final do vídeo. Pessoal, bom, o Reveracaps vai te tratar, antes que eu me esqueça, o site oficial do Reveracaps tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas como eu tava te dizendo, o Reveracaps, ele foi longamente, é um produto aí que foi muito testado, pessoal. Mais de 40 mil mulheres já utilizam o Reveracaps, pra te ter ideia da potência que tá esse produto. Tem muita gente aí falando dele, tá? Ele tem uma composição bem diferenciada, tá? Que ele tem colágeno, verissol, resveratrol, biotina e retinol. Essa junção deu o espetáculo aí, como eu costumo dizer, que é o Reveracaps, pessoal. Então essa composição sim, essa junção dela é muito especial. E o resveratrol, além do verissol, da biotina, né, do retinol, que a gente já ouve muito falar, ele tá sendo considerado aí o elixir da juventude. Eu imagino que por isso que os efeitos dele, ó, tão bons, eu não tô muito maquiada, tá, pessoal? Não, repara, mas assim, ó, eu diminuí linhas de expressão, manchas, bigode chinesa, eu vou fazer 50 anos esse ano. Então assim, ó, eu amo usar e já faz meses que eu tô usando ele, tá? Eu tinha melasma, eu consegui eliminar, então assim, ó, ele é maravilhoso, mas já faz meses que eu tô usando. Eu cheguei a fazer procedimento estético, resolve num primeiro momento, três meses depois, já começa a voltar tudo. Eu posso te dar uma dica do Reveracaps, faça o uso dele corretamente, tá? Depois tu vai entrar na página, vai ver, eu também gostaria que tu visse o depoimento de outras mulheres, não só o meu, pra te certificar. Mas qual o alerta que eu preciso te dar? Agora, aí também, ó, não tem efeito colateral, isso me perguntaram muito essa semana, nenhum efeito, qualquer pessoa pode tomar, tá bom? Mas assim, ó, como eu tava dizendo, como o Reveracaps tá muito em alta, pessoal, e também, ó, ele não é vendido em farmácia, ele não é vendido em outros sites, somente de site oficial. Eu fiquei sabendo que tem um golpe aí, que o pessoal tá clonando o Reveracaps, tu recebe igual, é ele igual, só que dentro não é a composição dele, já mandaram até examinar. Então, tome muito cuidado. O Reveracaps, o oficial esse, que dá o efeito que funciona, que eu tô falando pra vocês, o Reveracaps original, é este que eu deixei pra vocês, vocês já olham ali a página, vocês vão ver a diferença que é, que tem depoimento de milhares de pessoas, e tu vai se identificar. Então, o site oficial tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Boa sorte, um abraço! E aí Obrigado.